Com o passar do tempo Muita coisa mudou E até a humanidade se contaminou Por coisas tão banais E de Deus distanciou Não querendo dar ouvido A voz do Senhor Mas com grande amor Puro e verdadeiro O Senhor Criador Te amou primeiro Enviando o Seu Filho A sofrer no madeiro E sabe por quê? Foi pensando em você Que Deus enviou Seu Filho Foi pensando em você Que o Filho assim o fez Foi pensando em você Jesus tudo suportou na cruz Foi pensando em você Que Ele virá outra vez Foi pensando em você Que Deus enviou Seu Filho Foi pensando em você Que o Filho assim o fez Foi pensando em você Jesus tudo suportou na cruz Foi pensando em você Que Ele virá outra vez Com o passar do tempo Muita coisa mudou E até a humanidade se contaminou Por coisas tão banais E de Deus distanciou Não querendo dar ouvidos A voz do Senhor Mas com grande amor Puro e verdadeiro O Senhor, Criador Te amou primeiro Enviando o Seu Filho A sofrer no madeiro É, e sabe por quê? Foi pensando em você Que Deus enviou Seu Filho Foi pensando em você Que o Filho assim o fez Foi pensando em você Jesus tudo suportou na cruz Jesus tudo suportou na cruz Foi pensando em você Foi pensando em você Que Ele virá outra vez Foi pensando em você Foi pensando em você Que Deus enviou Seu Filho Foi pensando em você Que o Filho assim o fez Foi pensando em você Jesus tudo suportou na cruz Foi pensando em você Foi pensando em você Foi pensando em você Que Ele virá outra vez Foi pensando em você Que o Filho assim o fez Foi pensando em você Que o Filho assim o fez Foi pensando em você Que o Filho assim o fez Foi pensando em você Foi pensando em você